Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal que eu acabei de receber da Ford, os produtinhos da Ford. Vocês sabem que eu tô aí, né? No combate contra aquele fungo do oídio com as minhas suculentas, né? E tô usando o produtinho da Ford, tô tendo vários, vários resultados excelentes. E eu vou vir aqui com vocês e foi o que eles me mandaram. Eu vou abrir a caixinha e já já eu mostro pra vocês, tá bom? Não saia daí não, segura aí o coração e vamos ver o que foi que eles mandaram aqui pra mim. Vamos lá. E olha aqui, pessoal, o que eu recebi aqui da Ford. Tô muito feliz. Olha só, gente, eles mandaram pra mim um substrato aqui, né? Que é ideal pra suculentas e cactos. Teve uma época lá no comecinho do meu cultivo que eu usei esse substrato também. Porém, às vezes é um pouquinho difícil de achar por aqui e é um pouquinho caro. Não vou falar que é barato não, porque não é, né? Mas, para aquelas suculentas especial, olha aí, meninas, um ótimo substrato pra vocês estarem adquirindo para plantar as suas suculentas, seus cactos. Ele já vem pronto pra uso, tá? É muito bom. Gente, eles mandaram aqui pra mim também esse aqui, ó. Pelo jeito é muito bom, tem cobre, calço e enxofre. Vou estar utilizando, tá? E eu venho falando pra vocês a minha experiência com esse cobre aqui, tá? Então, eu vou ver direitinho como é que faz aqui a aplicação e eu venho explicando pra vocês. Gente, esse adubo aqui, aliás, esse fertilizante aqui, eu já comprei em uma época, tá? E eu gostei muito. As suculentas se desenvolveram bem e ele é muito bom também, tá? Gostei demais, ó. Então, eu vou estar aplicando novamente. E, claro, né, que eles mandaram aqui pra mim o fungicida, que é o que eu estou tratando as minhas suculentas com fungo do oídio. Tô indo já agora pra quinta aplicação, se eu não me engano. Graças a Deus, estou vencendo, tá, pessoal? Conseguindo vencer aí o fungo do oídio. Eu vou vir atualizando as minhas plantinhas pra vocês, tá? Suculentas, que eu comecei a tratar aqui com esse produtinho aqui da Ford, o fungicida. Porque esse produtinho da Ford, ele não é só bom só... Esse fungicida, ele é bom não só para o fungo do oídio. Ele é bom também para ferruges, nem pinta preta. Então, as meninas que tiverem esse probleminha aí, meninas, pode aí comprar sem medo, tá? Porque realmente ele funciona. Tá funcionando. Consegui salvar as minhas suculentas. Vou mostrar pra vocês depois, atualizando as minhas plantinhas. Na verdade, eu acredito eu que já vou finalizar vocês aqui, nesse mesmo vídeo, mostrando já o resultado das minhas suculentas que eu estou tratando, tá? Estou indo para a quinta aplicação e passar mais algumas dicas pra vocês. Vamos lá no quintal, ver como é que elas estão. Quero já agradecer aqui o pessoal da Ford. Muito obrigada. E olha aí, gente, como é gostoso, né? Vamos lá ver como é que estão as minhas menininhas. Vem comigo, segura aí. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver agora, pessoal, como é que ficou, né? Como é que está o resultado. Eu falei pra vocês que eu ia trazer o resultado, né? Gente, estou muito feliz. Venci mesmo, tá? Um produto super que indico aí pra vocês, pessoal. Tá? Consegui combater aqui o fundo do oído. Nem estou acreditando, né? Porque eu achava que eu não ia conseguir. Fica assim, tá, pessoal? Com algumas manchinhas. É normal. Algumas folhinhas de algumas outras caíram, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, essa daqui. As meninas sempre estão perguntando, né? Ó. É uma suculenta muito, muito linda. Está enorme aqui nessa lata, gente. Cada dia que passa, mais ela cresce. E é o que eu falo pra vocês também. Se a sua suculenta não está se desenvolvendo, taca na lata e depois vocês irem falar. O resultado é impressionante, gente. Ó. Essa foi uma das que eu venci. Essa que eu achava que eu não ia conseguir vencer. Consegui vencer, sim, tá, pessoal? Vou colocar assim que fica melhor pra vocês. Ó. Consegui combater. Ficou as manchinhas também. Mas esse é o de menos, né? Agora ela já está vindo aqui, ó. Folhinhas novas, tá? Então, assim que eu passei um outro produtinho também. Porque mesmo assim, eu ainda continuo fazendo a prevenção. E vou continuar aplicando, né? A Ford me mandou mais aqui, né? Então, agora eu vou continuar passando, né? Fazendo a prevenção. Pelo menos a cada 30 dias eu vou fazer a prevenção, tá? Não vou parar de estar utilizando esse daqui. Esse eu indico e garanto. Esse sim combate o fungo do oídio, ferrugem e pinta preta. Podem comprar sem medo, tá, pessoal? Muito fácil aí de aplicar, ó. Essa aqui também, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Quem lembra, gente? Como que estava essa suculenta. Olha isso, gente. Olha. Tá crescendo. Já deu uma boa crescida já. Graças a Deus. Cresceu bastante, né? Gente, quem lembra dessa daqui? Essa daqui era uma das que estava mais feia. Se vocês forem olhar o meu primeiro vídeo. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição. O primeiro vídeo, quando eu coloquei a situação que estava essa minha Ecolibra. Gente, recuperou, ó. Tá ótima. Caiu sim algumas folhinhas. É como eu falei. É normal algumas folhinhas caírem, né? Mas, olha. Eu venci o fungo do oídio. Não tô nem acreditando, gente. E sem contar que tá muito linda, ó. Parece que ela até cresceu mais, né? Ó. Olhem aí o vídeo que vocês vão ver que a impressão que dá é essa, né? Tá aqui nas minhas latas decoradas. Amo esse trabalho, tá? Vocês que tiverem interesse, entrem em contato aí. Eu vou deixar na descrição o meu contato. E vamos ver aqui mais algumas aqui. Eu andei fazendo algumas mudanças aqui, né? No vídeo anterior aí vocês viram. A mudança que eu tive que fazer aqui, né? Mas, vamos lá. Olha. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Eu nem acredito que eu venci esse fungo, gente. Tô muito feliz. Olha a cor dessa suculenta. Tá voltando já. Fica com a cor que ela estava. Ela é muito linda. Muito linda mesmo, tá? Tô apaixonada, né? E olha isso, gente. Que suculenta mais linda, né? É uma perfeição de Deus. Fala a verdade, gente. E foi o que eu falei pra vocês, pessoal. O que que eu percebi? Que as suculentas gibifloras híbridas foram as que foram mais acometidas aqui pelo fungo do oídio, tá? Então, o que eu tive percebendo foi isso. E elas, graças a Deus, aqui eu consegui vencer, né? Ó. Tem uma aqui também que estava com índice, ó. Está aqui também limpinha, ó. Cresceu também bastante. Inclusive, eu preciso até mudar já. Algumas aqui desses vasos, né? Vasos decorados, feitos com latas, né? Ó. Tá muito linda. Tem uma ali também que eu vou apresentar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que estava também com índice, né, ó. Também, ó. Venci também, tá? Não perdi. A minha menininha. Vou fazer agora a prevenção, né? E sempre que puder também, vou estar continuando usando. Já que a Ford me mandou um outro produtinho, eu vou fazer o teste também com ele, né? Vou usar também o substrato. Olha isso, gente. Quem lembra? Ela estava cheia. Cheia de fungo de oídio. Toda almofadinha, ó. Venci. Essa aqui também, ó. Venci também. Tem mais, pessoal. Vamos ver todas, né? Eu andei misturando porque vocês sabem que eu andei aqui fazendo algumas mudanças. Mas vamos lá. Vou deixar vocês tontos, não. Olha isso aqui, gente. Peraí. Olha isso aqui. Ó. Ficou toda manchadinha a minha bichinha. Mas o importante é que eu venci o fungo. Agora é mais fácil pra cuidar e tratar. Ó. Aqui está vindo até bebezinhos. Ó. Quem lembra? Estava bem feia esse bebezinho aqui, ó. Ficou feinho. Mas o importante é que eu venci, gente. Que esmata é esse, pelo amor de Deus. Mas o importante, pessoal, é que eu venci. E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar, né? Fazendo a aplicação. A cada 30 dias. Né? Pra estar fazendo a prevenção. Vou continuar também. Vou colocar aquele produtinho que eles me enviaram, né? Depois eu venho falando pra vocês da minha experiência. O que eu achei. Tá bom? E vamos ver aí como vai ficar. Aí quando for. Mais ou menos aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Venci. Até decapiteiro aqui uma mudinha. Né? Venci também. Tá vendo? É. Conforme for passando os dias. E eu for. É. Conseguindo, né, pessoal. É. Passar aqui o produtinho que eles me enviaram. Eu vou fazer o teste. Eu venho comentando pra vocês. Talvez eu grave o vídeo. Né? Aplicando esse produto que eles me enviaram também. E eu venho falando com vocês. Venho explicando pra vocês, tá? E a gente vamos aí acompanhando. Passo a passo. De cada uma delas. Como é que elas vão ficar. Mas o importante é que eu venci. A tragédia do fungo do oído na minha casa. No meu jardim. Foi vencida. Mais uma etapa aí. Que eu consegui vencer. Então, pessoal. Não fique aí, né? De fora dessa, né? Se tá com esse problema. Bora aí pra esse produto maravilhoso. Fungicida da Ford. Esse sim, eu recomendo. E assino embaixo. Tá bom, pessoal? Então, meus amigos, minhas amigas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. E tchau, tchau. 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 Tchau.